E quem vai arrasar aqui com a gente é o cantor J.N. Talentos! Vira J.N.! Se você quiser falar, que fale agora Se quiser pensar, que pense agora Se quiser beijar, que beija agora Se quiser olhar, que olhe agora Se quiser beijar, que beija agora Se quiser abraçar, abraça agora Se você quiser falar, que fale agora Se quiser pensar, que pense agora Se quiser beijar, que beija agora Se quiser olhar, que olhe agora Se quiser beijar, que beija agora Se quiser abraçar, abraça agora Eu saio do serviço e vou pra casa Entro no meu quarto pra descansar Eu sento, vou na cama e vou deitar E começo a pensar Coloco a cabeça no travesseiro Olhando para frente, vejo o espelho E no cantinho dele eu posso ver A fotografia de você Mas na verdade é um papel Só tô faltando você Se você quiser falar, que fale agora Se quiser pensar, que pense agora Se quiser beijar, te beija agora Se quiser olhar, te ode agora Se quiser beijar, te beija agora Se quiser abraçar, abraça agora Saio do serviço e vou pra casa Entro no meu quarto pra descansar Sinto ou na cama e tudo está E começa a pensar Logo a cabeça no travesseiro Olhando para o frente desse espelho E no canteinho dele eu posso ver A fotografia de você Mas na verdade é um papel Eu vou estar faltando o meu Não me liga o celular, amor Atenda ele por favor Fecha a porta do seu apartamento Então espere eu chegar E vamos sentar no sofá É pra gente conversar Ainda me lembro quando eu te encontrei Daquele beijo que eu te dei Minha recompensa foi aquele abraço Que você me deu Eu antes não acreditava Em uma coisa que eu ouvia Existe amor à primeira vista Mas comecei a acreditar No dia que eu te conheço No dia que eu te conheci Olhando dentro dos seus olhos Olha aí que me apaixonei Você mora no meu coração É amor, fogo e fachão Você mora no meu coração É amor, fogo e fachão Não me liga o celular, amor Atenda ele por favor Fecha a porta do seu apartamento Então espere eu chegar E vamos sentar no sofá É pra gente conversar Ainda me lembro quando eu te encontrei Daquele beijo que eu te dei Minha recompensa foi aquele abraço Que você me deu Eu antes não acreditava Em uma coisa que eu ouvia Existe amor à primeira vista Mas comecei a acreditar No dia que eu te conheci Olhando dentro dos seus olhos Foi aí que me apaixonei Você mora no meu coração É amor, fogo e fachão Você mora no meu coração É amor, fogo e fachão JN Talentos Mostrou aí seu talento pra gente A gente tá aí, né? Arrasou JN, fala pro pessoal Pra quem quer conhecer mais o seu trabalho Ver que o JN tem mais música Que ele vai dançando até o chão Rapaz Essa daí eu não dancei muito Porque é só romântico Mas o pessoal consegue acompanhar as outras aí Nas suas redes sociais Então passa pra gente Vou passar o meu telefone Isso Que é 11978251414 Tô no Kauai lá Mas só fazendo uns videozinhos lá Mas por enquanto O meu trabalho profissional mesmo Vou lançar logo logo aí Isso aí Então Tem as novidades Tem as novidades pra vir aí Passa as suas redes sociais pra gente O canal no YouTube Pro pessoal ir lá seguir Tudo JN Talentos Todos aí como JN Talentos Tá, gente? Tem algumas coisinhas lá Aê JN, eu vou pegar aqui o presentinho do Top de Verdade pra você Com todo carinho, viu? Sucesso, tudo de bom Muito obrigado Prazer 9 É um prazer 9 É, né? De estar aqui no seu programa E agradecer muito, né? Prazer em recebê-lo, viu, JN? Beijo aí pra galera aí Um abraço aí Beijo aí Tudo de bom aí Sucesso Todo mundo misturado Eita, bom demais Sucesso, JN Volte sempre Isso aí, gente JN, arrasou